Música Olá pessoal, voltando com o programa Espírito da Dajuban E a gente não para de falar, eu e a Doriana aqui no intervalo inteiro A gente volta, inclusive conversando e falando Eu quero agradecer todas as pessoas que estão conectadas conosco aqui Através do nosso chat, olha só, nós temos a Mara Ferrez falando Salve Claudinei, Namastê Dodô, estou aqui assistindo vocês, que maravilha, um beijo viu A Eneida falando, boa noite queridos Claudinei e amada Dori Que bom ver vocês juntos, hoje cheguei mais cedo para assisti-los Tenham um lindo e abençoado programa e com certeza nos encontraremos na Mística e Fé Espero você lá viu, beijos iluminados em vossos corações Sucesso, paz e luz, eu sou Eneida, um beijo Eneida Nós temos aqui a Lilia, Lilia Fátima Oi meus lindos, boa noite E não é ótimo pertencer a este mundo e conhecer pessoas iguais a vocês? Tudo são oportunidades que devemos nos apegar com unhas e dentes Beijos Beijo, estou louca para ir conhecer a sua casa e você conhecer a minha, hein Lilia? Olha só, o Zezé e Eide estão perguntando Parabéns Gostaríamos de saber onde podemos encontrar o seu livro? No meu escritório Serve? É assim que vocês vêm fazer uma visita, tá bom? Eles podem comprar pelo site também? Tem, tem o site Qual site? Pode ter, tem a editoralfabeto.com.br E no meu próprio site tem, na fraternidadedos12raios.net Mas eu tenho o livrinho lá no meu consultório Quer vir? Pode vir A Catarina, Catarina Soares está falando Boa noite Claudinei Olá querida Doriana Gratidão por tudo de bom que vocês nos passam Paz e luz Um beijo, viu Catarina? Antônio Rodrigues está perguntando Olá, boa noite Prieto Você está ao vivo? Abraços Então, estamos ao vivo sim É, a gente fala que está ao vivo Aí de repente a reprise a gente está falando que está ao vivo também Mas hoje a gente está ao vivo sim Nessa sexta-feira aqui No dia 2 de setembro já, né? Estamos ao vivo, tá bom? A Pathy está falando Oi pra minha irmã Sucesso, beijos a todos Obrigada, Pathy, beijo Esqueci de contar que a minha irmã é a Doriana Valeu Um beijo Bom, no outro bloco a gente estava falando Exatamente sobre o que o Moacir Martins vai levar Para a Galeria das Hierarquias Lá que é a sala que está Sob a coordenação e organização da Doriana Que é o tema Anjos e Prosperidade Eu queria ver com a Doriana e conversar com ela Exatamente sobre isso Muitas pessoas acham que espiritualidade e prosperidade São duas coisas que andam de mãos separadas Eu queria saber a sua visão sobre isso, Doriana Você acha que é assim mesmo? Você acha que não dá para você ser uma pessoa próspera e espiritual? Imagina Absolutamente Discordo completamente Eu sou da lei da concordância Tudo tem que ser muito harmônico E ter uma concordata Agora depende muito, claro Daquilo que cada um crê Daquilo que cada um sente Daquilo que cada um vivencia como prosperidade Então o que é prosperidade para cada um Vai fazer toda a diferença Se pode chamar um anjo para prosperidade ou não Em primeira instância Eu confio plenamente de que Deus, Pai e Mãe São absolutamente prósperos Abundantes Ilimitados E fatos O nosso drama É que como seres humanos A gente passa por muitas vivências E acaba caindo numa coisa De coitadinho de mim De vítima Eu não consigo Eu não posso Eu não tenho saída Eu não tenho jeito Até porque muitas vezes Nossos pais nos dizem isso Nossa, você não tem jeito mesmo Olha, você não leva jeito para ser rico E a sociedade também A sociedade, lógico Começa infelizmente dentro de casa E depois vai passando para frente Como se isso fosse um estigma E na verdade não acredito Por isso mesmo que a gente Quando o Fugiu do Espaço Foco de Luz Nos disse Vamos por Moacir com esse tema Eu disse Absolutamente tem que ter esse tema Porque todos nós trabalhamos a prosperidade Temos a prosperidade Temos um monte de fatura Inclusive gratuita, gente Ninguém paga por oxigênio Ninguém paga por certas coisas Que são gratuitas Que é você olhar a beleza da natureza Olhar as coisas importantes De reconhecimento, de gratidão São sentimentos, são emoções Que são gratuitas Então, se a gente começar a olhar E reconhecer desde o comecinho da gente Do dia da gente Começando e agradecendo Vocês vão ver que a prosperidade Bate na porta bem legal E tem muito anjo de prosperidade Dando as mãos para a gente É, e é uma coisa que a gente estava Inclusive falando lá no programa Da Mística e Fer Na Rádio Mundial Quando eu levei a Doriana Que a gente estava dizendo Que ninguém pode ser espiritual Se não for próspero Porque a gente não tem paz Para praticar a nossa espiritualidade Espiritualidade Por que não? Porque tem diversos profissionais Dentro dessa área Com seus atendimentos de tarô De massagem Com seus cursos Eu conheço diversas pessoas Que trabalham dentro desse segmento Que são remuneradas E que devem ser remunerados sim Porque é um processo Em que a pessoa Ela está disponibilizando o tempo dela Para ouvir outras pessoas Sim Um psicólogo ganha Para ouvir os outros Um médico ganha Para poder atender outras pessoas E ele deixaria morrer Se você não pagasse pelo atendimento Então assim Por que uma pessoa Que trabalha com espiritualidade Com qualidade de vida Que eu digo que são os médicos da alma Não vão poder receber E serem remunerados Por aquilo que eles fazem Na realidade é uma grande troca de energia Nossa É, Doriana É uma grande troca de energia Claro que se a gente viver Esse descampo se a gente vivesse de troca A gente trocaria Eu daria um quilo de sal para você Você dava uma consulta para mim E tudo ficaria bem Só que infelizmente Hoje o mundo gira Não é possível Em torno de um papel Chamado dinheiro Ninguém escamba mais nada Ninguém troca mais nada E é a nossa forma de trocar Favores E de trocar a energia De colocar a energia do universo Em movimento Em movimento Não é? Eu acho que Uma pessoa quando faz uma consulta E ela paga por aquela consulta É um reconhecimento também Reconhecimento Sim Sem dúvida nenhuma Se você tem esse reconhecimento Inclusive eu acredito que A força é muito maior A energia circula mais E a intenção da pessoa Que está indo buscar É muito mais aproveitada E a valorização também, né Doriana? Porque assim Uma coisa é certa, viu gente? Tudo que é dado de graça É sempre mais caro E é incrível como as pessoas Elas não valorizam aquilo Que é dado de graça para elas Na maioria das vezes Se você cobra um real Por qualquer coisa que você faça A pessoa valoriza aquele um real Que ela gastou Se você dá de graça Geralmente ela não valoriza Isso é uma coisa que a gente vê Em todas as coisas Seja vendendo um convite Seja um curso Seja um atendimento Em que você pede para a pessoa Às vezes você levar uma vela Você nem pede o dinheiro Você fala, olha Me traz alguma coisa em troca A valorização da pessoa É muito diferenciada É verdade Concordo com você Porque ninguém faria isso Se não valorizasse Então acho que você está na hora De a gente parar com essa ideia De que espiritualidade e prosperidade Não combina Nossa, pelo amor de Deus Nada a ver Acho que tudo nessa vida Tem um sentido E um valor Tão forte E se dinheiro É a nossa medida Poderia ter sido outra coisa Mas dinheiro é a nossa medida Então vamos valorizar o dinheiro Como o nosso bem precioso De meio de troca Exatamente O dinheiro Cada vez que você abençoa ele Tem aquela lei do dízimo Que é muito legal Cada vez que vem Um trabalho para mim Eu ofereço meu dízimo sim Não importa se é para crianças Se é para uma pessoa que eu gosto Se é para um trabalho que eu ofereço Não tem problema O importante é a gente fazer Circular esse dinheiro Com muito amor E saber que tudo que vai volta Tudo que vai volta Às vezes cem Às vezes dez Às vezes cem Você sabe que eu tenho assim Eu tenho o arte de, por exemplo Tudo o que eu faço Tudo o que eu ganho Tudo o que eu adquiro Eu sempre separo uma parte Seja para uma doação Ou seja algo que eu reverta Para mim mesmo Por exemplo Comprar um livro Fazer uma viagem mística Na realidade é uma maneira De você beneficiar outras pessoas Que estão envolvidas Em todos esses empreendimentos E de você canalizar A sua energia E o seu dinheiro Para o seu crescimento E o crescimento dos outros também As pessoas elas não percebem Como está tudo ligado Como é tudo uma teia É E você dá atendimentos Não é, Doriana? Tô E cursos também? Tô, claro Do curso Do atendimento Fala um pouquinho sobre tudo isso Que você desenvolve Quais são os cursos Que você tem programados Enfim A gente dá o curso Do caminho do coração Que primeiro é o Vamos dizer O cargo-chefe Para a gente dar a iniciação Que é o caminho que Jesus fez Com o mestre Serapis Bem lá nos primórdios dele E foi muito bonito Damos também O trabalho da fraternidade branca Com os doze raios Contando a história E aprendendo a ser um mestre Um arcanjo Um Elohim Aqui na terra mesmo Porque o pessoal pensa que Aprender a ser um arcanjo É uma coisa na hora Que a gente desencarnar Mas não, né? Arcanjo desenvolve sentimentos Ou seja, justamente do caminho do coração Então desenvolver nossos sentimentos Desenvolver nossa consciência búdica Que é a nossa coisa dos mestres E desenvolver o poder da palavra, né? Que tem a ver com se tornar um Elohim Que é um Deus Elohim quer dizer Deus, né? Em hebraico E em seguida A gente trabalha com a radiônica Até trouxe uma radiônica aqui Olha, uma mesinha radiônica dos doze raios Vê você se você consegue segurar melhor Isso A mesa radiônica dos doze raios Essa é bem opalina Bem do décimo segundo raio Muito bacana É onde a gente faz toda uma renegociação energética Com a Confederação Integraláctica A gente faz isso com a fraternidade dos doze raios A central do equilíbrio E tem uma série de coisas bacanas para ensinar aqui Que a gente trabalha com mantras do Aquantarium Que é um sistema extraterrestre Então, nossa, é uma coisa muito diferente E por fim, dentro de um certo trabalho O Reiki Relâmpago Que é o Reiki remodelado pela Coenim Que ela fez toda uma reiniciação É muito interessante Porque ela diz que Ao mesmo tempo que nós sabemos Que o trabalho da prosperidade e de dinheiro É muito importante Num determinado momento Ela achou que estava tendo um abuso gigante Sobre a história financeira com o Reiki Então ela pediu uma remodelação Nós cumprimos Desde 1999 Eu e o Ricardo damos esse Reiki Olha que legal Com muito carinho Então isso seria como se fosse um ápice de um trabalho Perfeito E os seus atendimentos Como é que a pessoa pode fazer? De repente pode te contatar Pelo site? Pelo seu telefone? Pelo site Pode ser pelo 011 9197-8641 Muita gente faz o trabalho Tanto da radionica Faço leitura de tarô Para acompanhar Faço o Reiki Faço liberação de chips Tem muita gente que está Chipado Chipado Com implante Uma dica Quando tem gente que liga Oh estou com dor aqui Aí eu tiro até a distância Quando eu já conheço a pessoa A gente já vai tirando E é para na verdade Relocar todos os seres Que a gente faz Desobsessões A gente reloca eles Para atendimento Eles vão para hospitais Especiais Ou para as naves Temos comando Com a Confederação Intergaláctica Então tudo isso está junto Tudo que eu atendo Eu também ensino Então quem gosta De ser atendido Pode vir Quem gosta de aprender Pode vir também Que a gente ensina Olha só Doriana A gente tem mais pessoas Que estão conectadas aqui conosco A Rejane é uma delas Ela está falando Que está excelente o papo Amo os estudos dos raios E também participou Da Ponte para a Liberdade Durante muitos anos Ela está te mandando um beijo Obrigada A Arlete Ela está falando Boa noite para vocês Meus amigos do Facebook Grande abraço aos dois Um beijo Viu Arlete A Enedina Coelho Está falando Claudinei e Doriana Mil beijos Obrigada por essa noite maravilhosa Sou do Rio de Janeiro E estou com vocês No Facebook também Um beijo Bacana A Suzy Kelly Querida Sucessos a vocês Suzy Kelly Benevides E Cone Chines A Suzy inclusive Vai estar com a gente Na Mítica e Fé Dando uma palestra Sobre os cones chineses Ela já esteve no ano passado E retorna esse ano Dando uma palestra Falando sobre os cones chineses Que é um método De cura De equilíbrio Maravilhoso Ela já esteve aqui No programa também Um beijo Suzy Pedro Martins De Oliveira Neto Está falando Vocês usam caldeirão E morcegos Para fazer bruxarias São bruxos bonzinhos Olha Pedro Esse amigo nosso Eu uso caldeirão E morcego não Só se for de papel De enfeite Aí a gente usa no Halloween Mas caldeirão A gente usa de verdade De ferro Com três pés O Antônio Rodrigues Ele está falando Prieto Passa novamente O nome desses jornais Olha Jornal Saúde e Harmonia Jornal O Legado E Jornal Samadhi Tá bom? Saúde e Harmonia O Legado E o Samadhi E aí ele está dizendo assim Observação Traga de dois ou três convidados Da Mystic Fair No programa para entrevistar Caso contrário Não vai dar tempo Até a data do evento Antônio Realmente não vai dar mesmo Porque são São mais de Trezentas e cinquenta palestras Mais de vinte salas temáticas Uma tenda lúdica Enfim São mais de quinhentos profissionais Eu vou ouvir Na Mystic Fair Então Mesmo se eu ficasse aqui O ano inteiro Não ia dar Entrevistando um por dia Não ia dar Então é o seguinte A maneira ideal De você conhecer Todo esse pessoal De você conhecer A maravilha Que eles fazem É ir até a Mystic Fair É estar lá conosco Nesses dois dias de evento Nos dias oito e nove de outubro Para você conhecer um pouquinho Esse mundo de possibilidades É claro que Não vai dar para você ver tudo Obviamente Mas dá para você Acompanhar um pouco melhor E é claro Aprofundar um pouco mais Nos temas Que de repente Nos programas Tanto aqui quanto na rádio É impossível de fazer Mas realmente não daria Mesmo se eu quisesse trazer Todo mundo São quase quinhentos Eu acredito que Ultrapassa São mais de quinhentos Profissionais envolvidos Só palestras São trezentas e cinquenta Aí nós temos Vivências Aulas experimentais Cada sala temática Tem a sua própria programação É impossível Mas vai lá A gente espera por lá A gente vai fazer um intervalo Rapidinho Enquanto já já Para a Doriana Finalizar aqui A entrevista A gente vai trocar de lugar Porque eu vou para o lado de lá E ela vem para o lado de cá Ou não E ela vai trocar E aí ela assume o programa dela Daqui a pouquinho Ela está votando Doriana Vou inclusive fazer o pedido Dá para você fazer uma leitura Para alguém que Dá para a gente Então ó Lógico A primeira pessoa Que enviar o seu nome Data de nascimento E uma pergunta para a Doriana Ela vai utilizar a mesa Radiônica Para te responder Para responder a sua pergunta É um presente da gente Para você Aproveita A gente volta já já Arquivar E aí E aí E aí E aí O que é isso?